A partir de agora, você vai viajar no tempo e dançar os hits que marcaram nas pistas do Brasil e do mundo nas décadas de 70. 80 e 90. Uma verdadeira viagem de volta às boates mais lendárias de Belém. Relaxe e prepare-se para viver fortes emoções. Com os VJs Kleber Barros e Rodrigo Motran. A apresentação Luciano Manga. This is Hot Classics.